Hoje eu tô aqui com a Camila Daniel, ela é especialista fisioterapeuta em lipedema. A gente já trouxe esse tema, acho que tá com uns duas semanas, três... Não, mais de... mês passado, né, Dani, que a gente falou sobre lipedema. E daí, você tava assistindo a gente, Dani? Tava assistindo a gente, né? E aí, Camila, é especialista em lipedema. E daí a gente pôde perceber o quão é importante, né, as pessoas se informarem sobre essa questão, né, gente? O lipedema é uma condição crônica que afeta principalmente as mulheres. E estima-se que cerca de 11% das mulheres podem ser afetadas pelo lipedema em algum grau. Embora seja menos comum em homens, eles também podem ser diagnosticados com lipedema, embora isso seja um pouco mais raro. Por isso que é muito importante a gente trazer essas informações pra você, né, e porque afeta muitas pessoas também. Ainda é pouco conhecido porque as pessoas acabam confundindo com outras coisas, né? E já, já, a Camila vai explicar pra gente porque ela é especialista e vai trazer pra gente aí cuidados que temos que ter pra não chegar a um grau tão avançado, né? Exatamente. Bom dia, Camila. Bom dia, Stefani. Que bom receber você. Primeiro, que bom que você nos acompanha, que você nos assiste, né, acompanha o nosso conteúdo. Isso é muito bom e gratificante pra gente. É, que ótimo, é um prazer acompanhar sempre muito conteúdo interessante. Bom, e hoje a gente fala de lipedema, mas antes a gente preparou uma matéria, um VT, pra compartilhar com você aí de casa e, claro, você entender um pouco mais sobre lipedema. Solta aí. O lipedema é uma condição médica crônica que afeta o tecido adiposo, resultando em um acúmulo anormal de gordura em áreas específicas do corpo, como as pernas, os quadris, as nádegas e os braços. Essa condição é mais comum em mulheres e, geralmente, se desenvolve durante a puberdade ou logo após a gravidez. Assim, explica o médico angiologista Marco Crisanto. O lipedema é uma doença crônica e progressiva que afeta principalmente os membros inferiores. É uma doença que se caracteriza pela deposição anormal de gorduras na altura dos quadris e dos membros inferiores. É um acúmulo anormal de gordura. A causa exata da lipedema não é totalmente compreendida, mas acredita-se que fatores genéticos e hormonais desempenham um papel importante no seu desenvolvimento. Além disso, algumas evidências sugerem que o lipedema pode estar relacionado a distúrbios do sistema linfático, o que pode levar a complicações adicionais, como o lipedema. O médico ainda complementa falando sobre o diagnóstico dessa condição. Então, essa é uma doença predominantemente, ou melhor, totalmente de mulheres. É uma doença que tem seu diagnóstico clínico, quer dizer, não existe nenhum exame para se detectar o linfedema. E é uma doença com o diagnóstico no consultório. Além disso, o lipedema é uma doença que causa um incômodo muito grande. O principal deles é o incômodo estético, aquele incômodo que causa aquela desproporção entre o tronco e os membros das pacientes. Além disso, causa dores, inchaço, dificuldade de movimentação. E é uma doença de difícil tratamento, o que pode ser que normalmente é bastante prejudicada pela obesidade, pelo ganho de peso. O diagnóstico do lipedema geralmente é baseado em uma combinação de sintomas clínicos e exames físicos. Não há cura definitiva para o lipedema, mas existem várias opções de tratamento disponíveis para ajudar a gerenciar os sintomas e melhorar a qualidade de vida de pessoas com a condição. E um dos pilares da qualidade de vida é a alimentação. É importante destacar que os lipedemas não são causados por excesso de peso ou falta de exercícios físicos, e não respondem bem a dietas restritivas. Portanto, é fundamental um diagnóstico precoce. Olha só, gente, tá vendo? Eu tava até conversando aqui com a doutora Camila, que às vezes as pessoas dizem assim, meu Deus, que gorda, não se trata. E não tem nada a ver com isso, né doutora? Não. Podem existir as duas coisas simultaneamente, a obesidade e o lipedema. E geralmente, a gordura do lipedema não responde da mesma forma ao processo do emagrecimento. Então, o caso que eu sempre cito no consultório, que é muito clássico de a gente identificar, são pacientes que fazem cirurgia bariátrica, que elas perdem muito peso, mas mesmo assim elas continuam com o acúmulo de gordura desproporcional. Então, são pessoas que perderam 60 quilos, 40 quilos, mas continuam com um volume de gordura muito grande nos braços, nas pernas, que continua causando esse desconforto e ele deixa ainda mais evidente a desproporção corporal, né? Que é aquele corpo da cintura muito fino e o quadril muito grande. E isso você caracteriza por lipedema, doutor? Sim. Um dos sinais do lipedema é essa desproporção, né? O acúmulo desproporcional da gordura, que geralmente acomete principalmente quadris e membros inferiores. Que causas mais específicas podem trazer o lipedema? É genético? É alimentação? Por que as pessoas chegam a ter LPD? É multifatorial. Hoje o que a gente sabe é que ela tem essa característica genética, né? Essa história familiar e principalmente do sexo feminino. Então, geralmente, mulheres da família são várias mulheres acometidas. A gente vê mãe, filha, avó, todas com as mesmas características. E tem os fatores hormonais, que a gente fala, eu sempre falo no consultório, que tem os gatilhos hormonais. Que vão ser os marcos reprodutivos da mulher. Os marcos reprodutivos. Que quais são esses marcos? A puberdade, a gestação e a menopausa são alguns dos gatilhos hormonais, né? Que podem desencadear a lipedema. Então, vão ter mulheres que vão ter gatilhos na puberdade, já na adolescência. Vão ter mulheres que vão ter esse gatilho já pós-gestação. Às vezes, após uma segunda gestação, ele se manifesta mais evidente. E tem mulheres que já vão ter esse gatilho na menopausa. Então, são alguns marcos. Outros fatores são os fatores ambientais que podem interferir. Como uma alimentação desregrada, né? Excesso de açúcares, alimentos gordurosos. Que podem comprometer, né? Gerar o ganho de peso. E a gente sabe que o ganho de peso, ele aumenta a inflamação, né? O excesso de gordura, ele aumenta esse processo inflamatório. Tem algum sinal, assim, fora esses genéticos, que você possa estar começando a ter esse lipedema, doutora? Aí a gente fala do aspecto, né? Das queixas, de dor. Os pacientes que doem nas pernas, sentem muita dor nas pernas. Tem muita gente que refere dor ao toque, aquela fadiga, sensação de peso. Pacientes que ficam roxas, sem motivo. Tem pessoas que, ah, sempre fico roxa nas pernas. O que foi? Bateu aonde? Não sei. Não lembro onde eu bati. Então, é uma característica das pacientes com lipedema, porque tem uma fragilidade capilar. Então, são alguns sinais. O aspecto celulítico muito evidente. Aquela perna que você sempre treina, faz atividade física e não vê definição. Não vê redução daquela gordura. Não vê o melhor importante naquele aspecto. Então, isso são características do lipedema, que já podem estar ligando o alerta, né? Será se eu tenho lipedema? Por exemplo, eu conheço pessoas que são magras, atletas, fazem atividade física com frequência mesmo, assim, e atividades intensas. E o que é que ela refere? Ela, ah, eu termino minha atividade, eu tô exausta. Minhas pernas estão exaustas. Ela malha muito, ela consegue definição nos braços, definição no abdômen, mas nunca conseguiu definição nas pernas, tem uma alimentação super regrada. Então, assim, já é um alerta. Nossa, por que que ela consegue definir todas as outras áreas do corpo, mas as pernas não respondem da mesma forma? Já é um sinal. Já é um sinal. A gente tem até um VT pra compartilhar. Solta aí. Pode soltar. Três mitos comuns relacionados ao tratamento do lipedema. Fica aqui até o final, que o último é o que eu mais escuto. O primeiro mito é que o lipedema não pode ser controlado. Muito pelo contrário. O lipedema, com o tratamento certo, ele tem controle, e a gente consegue retardar a progressão do lipedema pra graus mais avançados. Então, é importantíssimo ter o tratamento adequado. O segundo mito é exercícios intensos podem piorar. Você conhece a técnica de escovação? A seco é uma técnica utilizada pelas pacientes com lipedema pra melhorar os sintomas, que consiste na escovação dos membros. Gente, parece que você volta. Bom, o vídeo que a gente quer dos sinais do lipedema avançado. Tá lá? É pronto, né? Então, se tiver, prepara aí. Enquanto isso, a doutora tava falando de sinais de perna cansada, né? Exatamente, o inchado. Visíveis, doutora? Visíveis. Esse aspecto celulítico. O lipedema, ele se confunde muito com a celulite. Muita gente passa a vida tratando, ah, eu tenho muita celulite, muita celulite, aquela celulite que é na perna toda. E é diferente. A celulite do lipedema, a celulite tradicional, ela é aquela questão pontual, são aquelas depressões mais profundas. E o lipedema não, ele já realmente acomete o membro todo. São áreas mais extensas. Não são coisas tão pontuais. E aí tem associado a todos esses outros sintomas, né? O paciente tem dual toque, inchaço, né? Várias, vários... Olha, a gente tem... Pronto, essa foto. Sinais do lipedema, já no estágio mais avançado. Estágio mais avançado, doutora, como que a gente pode caracterizar? É pessoas obesas ou sem nenhum tipo de tratamento? É, geralmente evolui, né? Hoje não se tem na literatura, muito bem descrito, quem vai evoluir, quem não vai evoluir. Assim, a gente não tem como dizer. Geralmente a gente vai acompanhando, né? Mas assim, quem evolui geralmente são pessoas que têm a obesidade associada e que não fizeram um tratamento adequado. Até porque muita gente não sabia que existia o tratamento. E como você pontuou, acha que é celulite? Acha que é celulite, acha que é gordura. Às vezes acha que simplesmente, não, eu estou com sobrepeso, eu não consigo emagrecer. E é gordura. Quando eu emagrecer, vai sair. E não sai. Ele vai... Tem idade específica, doutora? Para começar? Para começar? Geralmente a gente observa no primeiro marco, né? Na puberdade é quando a gente começa a ver os sintomas. Algumas pessoas começam nessa fase e já começam aquele desconforto. Tem vergonha de usar saia, tem dificuldade de usar short, não gosta de pôr um biquíni para ir para a praia, não consegue comprar bota porque o tornozelo é muito grosso. Então não acha bota que fique boa, que feche. A Márcia está perguntando se tem cura, né? A gente pode caracterizar como... É uma doença, né? É uma doença, o lipedema hoje é uma doença. Foi reconhecida a partir de 2022, ela entrou no cadastro de doenças. Então, tem cura, doutora? Não, o lipedema não tem cura até o momento, mas aí ele tem controle, o tratamento para realmente evitar a progressão. Ela é dividida em quatro estágios, né? Desde o estágio 1 até o estágio 4, que é o mais grave. A gente tem até uma foto aí dos estágios, meninos. Podem compartilhar da forma que vocês estão fazendo aí. Olha só. Nossa! Aí são os estágios do lipedema. Então, a gente tem até estágios bem leves, que às vezes a gente tem dificuldade de diagnosticar, mas umas características... Porque acha normal, né? Acha normal, exatamente. É um acúmulo ainda não tão significativo, né? Que característica desse estágio 1, doutora? O que é que a gente vê? A falta de definição do joelho, né? A gente vê que não é um joelho bem definido, aquele joelho sequinho, você não consegue ver um joelho muito definido. A perna, ela não tem uma definição muscular. A gente consegue ver uma flacidez ali no interno da coxa dela. É como se fosse todo reto, né? É, exatamente. Ela não tem essa definição. E provavelmente ela já tem outros sintomas associados. Eu falo muito que o diagnóstico no estágio 1, ele é mais desafiador, porque realmente a gente não vê volumes de gordura importantes. Mas a gente consegue diagnosticar baseado na história clínica, como foi falado na reportagem. É o diagnóstico clínico. Então você vai coletar toda essa história do paciente, ver todos os sintomas, as queixas dele, para realmente fechar esse diagnóstico. Pegando já a deixa aqui, pode deixar, meninos, aí a foto? Ela está perguntando se tem algum exame que se faz para saber se tem ou não. Não existem exames que comprovem o diagnóstico, que vai te dizer se você tem lipedema ou você não tem lipedema. Mas existem exames hoje que os estudos já nos ajudam a confirmar e a acompanhar esse lipedema. Por exemplo, a bioimpedância é um exame que mede a gordura corporal. Mas ele não é tão fidedigno. Hoje já tem estudos mostrando a densitometria corporal total, que ela mede, é como se fosse uma densitometria óssea, aquele exame que a gente faz para avaliar se tem osteoporose. Só que além da densidade óssea, ele vai me dar a densidade muscular e a densidade de gordura. E ali já tem um cálculo que a gente faz e me ajuda a dizer se você tem maior chance de desenvolver o lipedema ou não. Então a gente consegue avaliar. Ele serve também como acompanhamento da evolução desse lipedema. Mas assim, de diagnóstico, de dizer que é lipedema ou não, não tem nenhum exame. Não tem, né? É basicamente mais clínico mesmo. Clínico mesmo. A gente vai avaliar a história do paciente. O estágio 2, doutora? Aí no estágio 2, a gente já começa a ver um acúmulo de gordura mais evidente. O aspecto celulítico se torna presente. O joelho mais gordinho, né? É, o joelho. A gente tem um acúmulo de gordura, principalmente nessa região interna do joelho, é bem evidente, né? De dentro aqui. A gente percebe. A gente vendo assim, a gente consegue realmente perceber. Perceber que tem esse acúmulo. Abaixo do joelho, a gente também vai ver que tem um acúmulozinho de gordura na região aqui da canela, né? Na frente do joelho. E as pessoas sempre dizem, não, é porque eu tenho a minha perna... É muito grossa. Muito grossa. Na região do tornozelo, já começa a ver esse acúmulo, né? Na região do tornozelo, aquele tornozelo mais grossinho. Mais grosso. E uma característica que a gente consegue ver praticamente em todos, a gente não vê no estágio 3, mas é o sinal do V invertido nas pernas. Ah, é assim. É, o joelho é pra dentro e os pés pra fora. É assim. Exatamente. Porque as pacientes têm uma frouxidão ligamentar. Então o pé tende a desabar, elas tendem a ter o pé plano, né? Sem aquela cava do pé e o joelho mais pra dentro. Causando isso dores, né, doutora? Dores, desconfortos posturais, facilidade de ter lesão na prática esportiva. Então tudo isso são fatores associados ao linfedema. Aí já vai pro estágio 3, né? Que já é um estágio realmente... Mais avançado. Mais avançado. Agora, esse estágio 4, doutora? Aí já é um estágio grave. Geralmente os pacientes já têm o linfedema associado, né? O que seria o linfedema? O linfedema já é o problema do sistema linfático, que gera aquele inchaço mais crônico e duradouro, né? Já tem um comprometimento realmente do sistema linfático. Que aí gera... Que pode inchar o pé. No linfedema, a gente não observa... Muita gente confunde lipedema com linfedema. O linfedema está relacionado ao acúmulo de gordura e o linfedema ao acúmulo de líquido, de linfa. No linfedema, a gente tem inchaço, mas no linfedema a gente não vê o pé inchado, né? Já no linfedema, quando tem um acúmulo linfático importante, nos casos mais avançados, a gente vê realmente o inchaço no pé. Aquele pé que fica bem inchado. Tem pergunta aqui, doutora, se pode fazer cirurgia? Existem cirurgias, né? Mas hoje, existem tanto a cirurgia de remoção de tecido, por exemplo, nesse estágio 4. Sim, nesse estágio 4. Tem que haver essa remoção desses bolsões, que a gente chama de gordura, que foi um acúmulo, assim, muito grande. Então, ele precisa ser removido. E em estágios menores, pode ser feito a lipoaspiração. Mas o que é que é importante enfatizar? A cirurgia, ela não é a primeira opção de escolha de tratamento hoje. Hoje, o tratamento principal, ele é o clínico. E os médicos só operam pacientes que já fazem tratamento clínico. E a cirurgia, como eu disse, ela não é curativa. Ela vai simplesmente diminuir o teu grau, digamos assim. Mas vai continuar? Retardar a progressão. Mas o lipedema continua e você precisa continuar tratando de maneira clínica, né? Controlando a alimentação, fazendo a fisioterapia, o acompanhamento, né? Para ele não progredir novamente. Porque não tem nada que já os médicos mostram que pacientes que não seguem, não continuam o tratamento, volta, né? O lipedema continua a piorar. Olha só, gente, que coisa, né? Mesmo com a cirurgia. Ó, a gente vai para o intervalo, mas antes, deixa eu oferecer uma água para a doutora. Meu Deus, a gente falando aqui e eu nada de oferecer a melhor água do Piauí para a minha querida entrevistada de hoje, né? Água também é super importante, né, doutora? Ó, e ontem a gente estava falando da nossa água pH 8.34, alcalina, que é a mais saudável, é a melhor, não tem adição de sais minerais nem produtos químicos. Água mineral natural é qualidade, é saúde para todos os campos, principalmente também na parte estética, a água funciona muito bem, né, doutora? A água é o veículo, né, do nosso metabolismo em geral. Então ajuda na retenção de líquido. Então engana-se quem pensa, eu estou inchada, não vou beber água. Não, muito pelo contrário. Você tem que beber mais água para favorecer a eliminação desse excesso de líquido. 50 litros d'água. Tem que beber muito. Tem que beber muito. Água mineral ouro da mina, tá, gente? Pede para a sua casa, para o seu escritório, para a sua clínica, oferece a melhor, oferece a alcalina, oferece a com pH 8.34, nosso telefone é 3229-5000. Você pode levar para o seu comércio para revender a água mineral ouro da mina. Quer ser um distribuidor? Pode também com a nossa água mineral ouro da mina, tá? É a melhor, eu tenho certeza. E você vai estar distribuindo o que há de melhor no Piauí. Deixa eu finalizar aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, né? Hoje a gente falando sobre lipedema. A gente está com a nossa querida médica especialista fisioterapeuta para falar sobre essa condição, essa doença mesmo que é a lipedema, né? E claro, vamos finalizar trazendo um alerta, né, doutora? Falando para as nossas telespectadoras e telespectadores também, se cuidarem mais, né? É importante, né? Muita gente pergunta, a Stephanie até me perguntou, o que é que eu posso fazer para não ter? Eu falei, geralmente, quem tem uma condição genética. Você não tem como... Eu sempre falo para meus pacientes, você não tem culpa de ter o lipedema, porque é uma condição genética. Mas a partir do momento que você tem e não trata a culpa é sua, né? A progressão dessa doença. Então é importante manter hábitos de vida saudável, procurar o diagnóstico. Se você suspeita que tem lipedema, é importante ter esse diagnóstico, porque você vai conseguir se cuidar de maneira mais assertiva, entendendo realmente o que você tem e o que pode ser feito para melhorar essa condição. Essa condição, né? Que não é puramente estética. Muita gente fica, ah, mas é só estética. Não é, ela progride com dor, com desconforto. Pode chegar a ter limitações realmente de movimento e uma piora importante na qualidade de vida. Nossa, é horrível. Sentir dor é horrível, né, doutora? Ó, gente, antes da gente finalizar, eu acredito que der tempo da gente colocar um vídeo. A doutora, ela está sempre colocando vídeos informativos no Instagram. Ela é especialista em lipedema, Camila Daniel. E já aproveita e coloca o Instagram da doutora Camila, é arroba doutora Camila Daniel, tá aí. Ela colocando sobre mitos e verdades. Aquele que vocês colocaram lá no comecinho, coloca aí pra gente, por favor, pra gente trazer pro pessoal de casa pra gente finalizar aqui. Três mitos comuns relacionados ao tratamento do lipedema. Fica aqui até o final que o último é o que eu mais escuto. O primeiro mito é que o lipedema não pode ser controlado. Muito pelo contrário. O lipedema, com o tratamento certo, ele tem controle e a gente consegue retardar a progressão do lipedema pra graus mais avançados. Então, é importantíssimo ter o tratamento adequado. O segundo mito é, exercícios intensos podem piorar o lipedema? Não. A verdade é que os exercícios são grandes aliados no tratamento do lipedema e no controle dos sintomas em geral. Mas é importante você ter consciência que existem algumas limitações que as pacientes têm. Por isso, é importante ter o acompanhamento adequado na hora da prática da atividade física. E o terceiro mito é que o lipedema só resolve com cirurgia plástica. Isso é um mito total. O tratamento conservador é a primeira linha de tratamento pro lipedema. Ajuda a melhorar os sintomas, a melhorar o aspecto estético e te devolver qualidade de vida e confiança novamente. Se você acha que tem lipedema, deixa aqui um comentário que eu posso te ajudar. Tá aí, gente. Essa é a doutora Camila Daniel. Foi um prazer imenso poder receber você aqui. Volta mais vezes, né? Falar de saúde é sempre muito importante. Trazer alerta pra nossa sociedade é, assim, de grande valia pra todo mundo, né? E, claro, se cuidar, né, Camila? Se cuidar. É muito importante. Eu que agradeço a oportunidade. Prazer volta sempre, tá? Volta sim, pode deixar. Gente, Camila Daniel, segue o Instagram aí, ó. Arroba a doutora Camila Daniel. Eu vou lá. Eu vivo me tratando. As meninas dizem assim, Stefania, só vivo se tratando. Eu, hein? 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 Eu, hein?